Arê! 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 Brasil, vive como é o verdadeiro Carnaval! O que foi arrepiante? Pá! 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 E aí, isso aí que eu quero para mim. E eu falo é faraó, é faraó Dá vontade de ter carnaval o ano todo É metrópole? Ó pra isso aqui Galera da metrópole, abraçou É futebol, é futebol, é futebol, é futebol, é futebol, é futebol É futebol, é futebol Pô, não quer novidade? É futebol, é futebol